Meu amor me chamou pra fazer um bigo Meu amor me chamou pra fazer um bigo Vem juntinho no trem, a viagem é bem Mas o guarda chegou, a viagem acabou Samariquinho, o negócio é descer Samariquinho, o negócio é descer Samariquinho, o negócio é descer Meu amor me chamou pra fazer um bigo 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 Vem juntinho no trem, a viagem é bem Mas o guarda chegou, a viagem acabou Samariquinho, o negócio é descer Oi Samariquinho, o negócio é descer 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 Eu amo me chamar pra fazer o migu Eu amo me chamar pra fazer o migu